Salve galera, eis que estou eu aqui novamente, DJ Aldamonim para agarrar mais um vídeo para o meu canal, beleza? São os styles aí do outro lado da telinha. Hoje é o seguinte galera, como pedido aí do pessoal aí que eu fiz aí uns playlists aí da década de 90, o pessoal gostou e pediram um vídeo sobre Black, né pessoal, no meu Instagram, né? Black aí dos anos 90, né? Então eu vou gravar aqui a minha playlist, tá? Que eu toco nas festas aí de Black anos 90, que fizeram muito sucesso lá, tá? Foi o início da Black Music aí no Brasil, tá? Uma delas é essa aqui galera, Top 1, ó. Who Goes There, galera, ó. Top 1 galera aí do meu playlist de Black Music dos anos 90, tá? Vamos para o Top 2 então galera, nossa, olha isso. Chagui e Bombasque, Top 2 aí do meu playlist de Black Music dos anos 90, tá? Chagui e Bombasque galera, Top 2 aí da minha playlist, tá? Agora a gente vai para o Top 3 aí então. Cúlio, nossa, que clássico, meu. Essa música galera, se eu não me engano ela é de 1994, se eu não me engano. Cúlio, o Gangster's Paradise. Top 3 aí do meu playlist de Black Music dos anos 90, ó. Que top meu, Cúlio, o Gangster's Experimental. Agora a gente vai para o Top 4 aí, tá galera, ó. Ó, Above, Soul, Belou, ó. Zimbabé, Mayabel, Zimbabé. Top 4 galera aí, ó. Above, Soul, Belou, tá? Que clássico, ó. Zimbabé, Mayabel, Zimbabé, Mayabel. Vou até cantar um pouco dessa música. Mayabel, Zimbabé, Zimbabé. Above, Soul, Belou, então Top 4. Agora a gente vai para o Top 5, tá galera? Nossa, que clássico, ó. Lonely. Essa música galera, eu lembro que eu estava querendo começar a dançar nos passinhos da época, mas não tinha ninguém para a gente formar no grupo aí, né, de Black ali, de Break, né, que estava em alta na época aí nos anos 90, né, mas eu não tive coragem de começar. Quem sabe eu não era um b-boy hoje, né, um b-boy idoso, né. Ó, Lonely galera, Top 5 aí do meu playlist de Black Music dos anos 90, tá, ó. Muito show essa música, meu. Agora a gente vai para o Top 6, tá, galera? Top 6. Nossa, wow, 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 wow. Ó. Top 6, que clássico, meu. Tu já amarrou e não amarrou. Top 6, galera. Agora a gente vai para o Top 7, então, tá? No inglês é Top, tá? Ó. Top 7, hein, galera, ó. Istamote, tá? Istamote. Do Bonny, né, ó. São 10 musiquinhas aí que eu toco nas minhas festas, tá, pessoal? Top 8, galera, agora, ó. Top 8, galera, que top essa música, hein. E essa aqui, então, Top 9. Family Go To Get. Family Go To Get. Pra quem não sabe, galera, essa música era a trilha sonora da Black Mad, né, nos anos 90, aí. Todos os comerciais da Black Mad, né, que era uma equipe de Black, na época, eu tinha essa música, ó. Family Go To Get, galera, é, top 9 aí do meu playlist de Black Music, tá? Muito louca essa música. Ela tem a sonora da Black Mad. Agora a gente vai, então, pro Top 10, galera, finalizando aí os meus Blacks dos anos 90, tá? Nossa! Carers, vamos step in the world, galera. Step in the world. Show, hein, galera. One step in the world. Top 10 aí da minha playlist de Black Music dos anos 90, tá, pessoal? Beleza? Ó. Gostou do vídeo? Dá um joinha, galera. Vamos se inscrever no meu canal, me sigam nas redes sociais, me contrate para a sua festa e tudo mais, tá bom? Valeu! Valeu! Valeu!